Quem tá de frente é o Irmão Rodrigo, tem que expulsar Quando ele passa trajadinho, as novinhas se assanham É o mano, é o mano novinho, ele é isca de piranha De acasinho do pentão, comendo varé xereca Pra fazer ela gozapar, subir cu da groquinha Quando ele passa trajadinho, as novinhas se assanham É o mano sem juízo, ele é isca de piranha De acasinho do pentão, comendo varé xereca Pra fazer ela gozapar, subir cu da groquinha Quando ele passa trajadinho, as novinhas se assanham É o mano belão, ele é isca de piranha De acasinho do pentão, comendo varé xereca Pra fazer ela gozapar, subir cu da groquinha Quando ele passa trajadinho, as novinhas se assanham É o mano bafada, ele é isca de piranha De acasinho do pentão, comendo varé xereca Pra fazer ela gozapar, subir cu da groquinha Quando ele passa trajadinho, as novinhas se assanham É o mano dragãozinho, ele é isca de piranha De acasinho do pentão, comendo varé xereca Pra fazer ela gozapar, subir cu da groquinha Quando ele passa trajadinho, as novinhas se assanham É o DJ Rian, ele é isca de piranha De acasinho do pentão, comendo varé xereca Pra fazer ela gozapar, subir cu da groquinha Pra fazer ela gozapar, subir cu da groquinha Quando ele passa trajadinho, as novinhas se assanham É o mano novinha, ele é isca de piranha De acasinho do pentão, comendo varé xereca Pra fazer ela gozapar, subir cu da groquinha Quando ele passa trajadinho, as novinhas se assanham É o mano sem juízo, ele é isca de piranha De acasinho do pentão, comendo varé xereca Pra fazer ela gozapar, subir cu da groquinha Quando ele passa trajadinho, as novinhas se assanham É o mano belão, ele é isca de piranha De acasinho do pentão, comendo varé xereca Pra fazer ela gozapar, subir cu da groquinha Quando ele passa trajadinho, as novinhas se assanham É o mano bafada, ele é isca de piranha De acasinho do pentão, comendo varé xereca Pra fazer ela gozapar, subir cu da groquinha Quando ele passa trajadinho, as novinhas se assanham É o mano dragãozinho, ele é isca de piranha De acasinho do pentão, comendo varé xereca Pra fazer ela gozapar, subir cu da groquinha Quando ele passa trajadinho, as novinhas se assanham É o DJ Rian, ele é isca de piranha De acasinho do pentão, comendo varé xereca Pra fazer ela gozapar, subir cu da groquinha Pra fazer ela gozapar, subir cu da groquinha Pra fazer ela gozapar, subir cu da groquinha